A Janja que foi com o nosso dinheiro público, que inclusive o PL e o Novo entraram com uma representação para buscar explicações a respeito dos gastos da Janja lá, lá em Paris. Ela que passou quatro dias em um tour. A deslumbrada gostou de aparecer, gostou de tirar a fotinha selfie, olha, tchic, tchic. A selfie sabe aonde? Atrás da Torre Eiffel. Agora, nós queremos saber, cadê a vice-presidente do Brasil, porque Geraldo Alckmin, acho que ele passou a faixa para a Janja. Muito obrigado, pessoal, por estar chegando agora nessa live, deixando o seu like. Cadê o Geraldo Alckmin? Cadê a senhora Canja? Para isso aqui, já que a Janja foi lá fora, a boxeadora, que é transgênero, deu um murro numa mulher cis, ou seja, numa mulher que de fato tem um corpo biológico feminino, não acontece nada. O senhor Geraldo Alckmin, ou melhor, cadê a senhora Janja? Queremos uma explicação da vice-presidente, que é o Geraldo Alckmin, ou ele é um espantalho, ou não sei. Deveria eu processar o boxeador, dar um processo... Pois é, Marli, mas é... Cobrar o quê? Da França, que fez aquilo com o nosso Jesus, debochando da fé. Maria, está muito bom. Ok, Sérgio, Flaviano, quase o nome do meu pai. São Paulo, tamo junto, pessoal. Vai chegando, vai deixando o seu like, porque eu vou... Eu tenho que mostrar isso aqui para vocês, cara. O Nicolas Ferreira... Quem aqui gosta do Nicolas Ferreira? Digita um. Se você gosta do Nicolas Ferreira, digita um. Porque isso aqui é inadmissível. Cara, vocês têm que ver o vídeo que o Nicolas Ferreira fez. Cara, isso aqui parte o coração, porque o atleta... O atleta, o atleta de verdade... O que o atleta faz? Ele se dedica anos e anos às Olimpíadas. É a única oportunidade que muitos deles vão ter se estarem bem condicionados naquele período. Para quê? Para disputarem. É como se a pessoa vivesse a vida toda esperando aquele momento. Aí tu imagina uma mulher... Uma mulher trans... Que tem um corpo biológico... Ó... Masculino... Pimba! Acertar... Acertar um socão na cara de uma mulher biológica. Mas aqui... Vejam bem... Vejam bem... Um dia após o luto. Esse vídeo aqui extraordinário do Nicolas Ferreira. Já aproveite para deixar o seu like. O Nicolas Ferreira, daqui a alguns anos, vai ser o nosso presidente. As atletas aceitaram isso? Não, porque o comitê aceitou. As atletas, assim... Ela poderia, né... Tentar não lutar... Mas, cara... É assim... Ela poderia tentar não lutar... Mas... Ela quis pagar para ver... Acompanhe esse vídeo aqui do Nicolas Ferreira... Que eu quero bater o papo com vocês. Nada como um dia após o luto. Nada, Nicolas. As mulheres estão perdendo o seu espaço... Para homens que se sentem mulheres. Eu estou aqui para poder dizer que... Eu estou defendendo a sua liberdade. Isso aí? Liberdade das mulheres, por exemplo... Que estão perdendo o seu espaço nos esportes. A quantidade de pancada que eu tomei por, de fato, defender as mulheres e denunciar o que estava acontecendo... Quando eu falei da Nicole, não está escrito. E agora nós estamos vendo que, no fim das contas, Nicole ou Nicolas estava certa. Duas boxeadoras foram reprovadas em teste de gênero no ano passado e agora foram autorizadas a disputar as Olimpíadas. Essa daqui foi a mulher trans que o Comitê Olímpico Internacional deixou lutar contra uma mulher biológica italiana nas Olimpíadas. Dá só uma olhada. Depois de 46 segundos de luta, claramente, a mulher biológica italiana simplesmente desistiu. Dá só uma olhada. Ela disse, olha, não é justo, não é justo. E caiu em prantos, né, depois da luta. Vou mostrar para vocês. A mulher chora. Meu Deus do céu, cara. Agora, cadê a senhora Janja? A vice do Lula. Porque o Geraldo Alckmin não serve para nada. O Geraldo Alckmin não está servido. Senhor e senhora, me desculpem quem votou neles. Não está servindo para nada. Cadê o Geraldo Alckmin para falar alguma coisa? Ou a senhora Janja que fala que defende as mulheres? Cadê a senhora Janja que viajou para Paris? Que deu o piti lá, indicou as costureiras para fazerem lá, confeccionarem o uniforme dos atletas? Cadê a senhora Janja agora para defender essa atleta aí? Que claramente foi prejudicada. Prejudicada. Gente, 46 segundos. O corpo biológico masculino é cientificamente comprovado que ele é mais forte do que um corpo feminino. Aonde? Mas aí, na época, desceram em cima, né, o sarrafo no Nicolas Ferreira. Por isso que ele disse isso aqui, ó. Porque, obviamente, a pessoa treinou ali durante anos para poder chegar nas Olimpíadas, de ter uma luta justa e simplesmente encontra um homem biológico socando a cara dela muito mais forte. O gênero só quer gastar o nosso gênero. Isso aí, amigo. Olha lá, cara. Poxa, olha o sofrimento, cara. De quem se dedicou, lutou, teve uma alimentação para uma mulher transgênero fazer isso. De um trans dando um tapinha nas costas, uma mulher biológica dizendo, pô, lutou bem aí, tenta na próxima. Afinal de contas, está todo mundo, praticamente, da galera da esquerda, juntamente com ele, né? Afinal de contas, é o que eles lutaram para acontecer, inclusão. Mas, claramente, isso não é inclusão. Pelo contrário, isso é uma exclusão das mulheres biológicas. A primeira-ministra italiana falou o óbvio, mas o óbvio, hoje em dia, precisa ser dito. Com esses níveis de testosterona, não é uma competição justa. Atletas com características masculinas não devem ser admitidos em competições femininas para proteger os direitos das atletas. Só porque ela é italiana, sem querer me amar, automaticamente ela fez assim, ó. E aqui percebe-se claramente que o Comitê Olímpico tem lado, né? Porque, por conta desse vídeo da Raíssa... Pois é. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não pode. Ela declarou em Libras, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ela foi notificada por essa mensagem cristã. Agora, sobre essa clara injustiça que essa italiana boxeadora sofreu, tenho certeza que o Comitê Olímpico vai ficar bem caladinho. Não importa quanto tempo leve, uma pancada você tome por defender a verdade. A defenda custa o que custar. Afinal de contas... Mas cadê? Uma pergunta. Isso é justo? Cadê a senhora canja? Alguém comentou aqui, deixou lá aqui embaixo, ó. O vice não aparece nada, só a Janja. Pois é, cara. Agora eu não sei se o Geraldo aí, o senhor ou a senhora pode responder aqui abaixo nos comentários. O Geraldo não aparece porque ele não quer ou porque ele está sendo proibido de aparecer? Se ele não é o vice, a gente tem que cobrar quem? Quem foi representar o país. Mesmo não tendo o direito de ir com o crachá de chefe de estado, a Janja foi. Cadê a Janja agora pra defender essa atleta aí? Qual lado vocês acham que a Janja vai ficar? Da atleta mulher, cisgênero, A mulher que nasceu no corpo feminino e tem essa opção sexual ou a mulher que tem o corpo masculino. O que vocês acham? Nicolas, você está certo. Coloque ela pra lutar com o homem e vencerá. Isso aí, gostaria muito de ver. Também gostaria de ver. Pessoal, aqui eu não sei como é que vocês vão ver pelo celular. Eu deixei um link de um grupo exclusivo do WhatsApp aqui do canal. Eu não sei quanto tempo hoje, quantas pessoas hoje o WhatsApp libera a questão de membros, mas é um grupo exclusivo. Então, o senhor ou a senhora que querem entrar pra serem notificados quando a gente postar vídeos e de informações que está rolando no mundo todo, faça parte do nosso grupo exclusivo, porque poucas pessoas irão participar desse grupo. Ele é um boca aberta. Quem? O Geraldo? O Geraldinho? Cara, deve ser, cara, porque, cara, não é possível. Pra quem luta, pra quem treina pra lutar, eu acho que foi muita ingenuidade, né, da competidora lá que em 46 segundos ela saiu. Agora, eu queria ver. Essa mulher trans, sabe com quem? Com o Popó. É só o Popó falar que ele é trans e brigar, lutar boxe com o Popó. Essa eu queria ver. Já que é mulher trans, mulher trans. Imagine, duas mulheres trans competindo. Imagine, Popó, faço desafio pra você, Popó. Vire uma mulher trans, vai competir nas Olimpíadas e arrebente essa mulher aí que, né, nasceu no corpo de um homem, mas se... mas se... 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 se identifica como uma mulher. Essa eu queria ver. Travou aí, gente? Olimpíadas é uma piada famosa, ganha dinheiro, comitê olímpico. Isso aí. Você vai pra onde, filha? Você vai me atrapalhar aqui na live, hein? Passou. Agora tem que voltar. Pode, filha, vai. Vai, meu amor. Tchau. Você vai aparecer, hein? A câmera... Vai embora, moça. Ah, você quer ficar aí? Tchau. Pessoal que tá chegando agora, deixa o like. Quem já entrou no nosso grupo do WhatsApp aqui? Deixei aqui abaixo um link e nos comentários fixados. Gente, o PL, né? O Partido Domito e o Novo vão cobrar explicações da senhora Canja... Desculpa, da senhora Janja. Ela que foi a Paris em um possível tour. Faz, sabe-se lá fazer o quê? Ela vai ser obrigada, obrigada a dar explicações de gastos se ganhou presente. Já que foi como presidente da República, já que foi convidada por uma governadora lá de Paris a discursar e mentiu, dizendo que o Lula, no terceiro mandato, já tirou mais de 24 milhões... Ah, gatinha, né? Muito linda, né? 24 milhões de pessoas da extrema pobreza. Quase que não sai aqui. Eu quero ver agora. Eu quero ver agora, ó. Novo IPL cobra o governo sobre viagem de Janja para Paris. Deputados querem saber quanto foi gasto e quantas pessoas foram nessa viagem. Nós também queremos saber. Cadê? Deixa eu ver aqui. Eu queria saber o porquê o nove dedos, não. Ninguém fala isso aí. Ele não foi. Aí manda a mulher. O Alckmin estava na posse de um presidente de um país ditatorial, né? Eu não sei, cara. O Brasil realmente está de ponta cabeça. Agora, olha isso aqui. Com todo o respeito. Olha bem isso aqui. Eu não sei se você está focando, gente. Desculpa. Vou mostrar para vocês, ó. Michelle e Bolsonaro têm mais simpatia da população que Janja. Eles não suportam isso. A Janja força. Ela faz um esforço. Você viu aquela pessoa que quer aparecer de qualquer jeito, faz um esforço para aparecer e não consegue? A Michelle, sem fazer esforço nenhum, aparece mais do que a Janja. E os senhores sabem, né, que o Barba, 78 anos, ele possivelmente não dispute as próximas eleições. E aí há uma conversa de bastidores em que ele vai tentar, tentar, talvez, deixa eu subir aqui, tentar, talvez, colocar, sabe quem? A Canja. Ou seja, a Canja está em um possível teste para tentar representar esse partido. Mas não dá, gente. Entre a Michelle e a Janja, é até uma ofensa a Michelle tentar fazer essa comparação. Impossível comparar. A Canja está aqui, ó. A Michelle está aqui, ó. Não dá, cara. A Janja tem que olhar para o alto assim e, mesmo assim, não vai conseguir chegar nem aos pés da Michelle. Pessoal que está chegando agora, deixe o seu like, tá bom? Estamos ao vivo aqui. Eu queria saber, dessas quase 300 pessoas, todos vocês são inscritos aqui do canal? Quem é inscrito, digita um. Quem não é inscrito, digita zero. Só para eu saber aqui e avaliar se a live está sendo entregue para outras pessoas ou só para os inscritos, para eu poder bater um papo com vocês e continuar com as notícias. Essa atleta tem que ser isso aí. E... E... E...